Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse vídeo que eu trago para vocês mais um vídeo de construção. Dessa vez aqui eu trago para vocês como vai estar construindo um Noto Home no Minecraft. Ou talvez uma caravana, um trailer, uma casa ambulante. Eu vou estar pegando um espaço aqui para construir ela aqui. Vamos ver para onde a gente vai construir ela. Pode ser aqui do lado mesmo, para a gente apagar a rede mesmo, sem problemas. Primeiramente é claro o bloco de carvão para fazer as rodas, como a maioria das pessoas fazem né. Também eu vou estar usando, para esse aqui eu vou estar usando o bloco de concreto. É com quartos né no caso. A gente também pode, o bloco de concreto branco. A gente vai ficar legal também com o bloco de, bloco de concreto branco. Sem problemas. Na verdade não, não é a mesma cor. Acho que vai dar um bug aí né. Então bora usar mesmo o concreto quartos né. Vou utilizar o quarto mesmo. Dar mais um espaço aqui. Vou colocar uma roda aqui na frente. Vamos ver. É apenas um bloco para frente. Um, dois, três. Talvez quatro, é quatro. Talvez quatro fique melhor. Aqui mais um. E agora eu vou arrastar para trás. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete talvez. Talvez sete aí. A gente coloca um bloco. Seguido de outro aqui. Mais um bloco, seguido de outro aqui. E dessa vez aqui a gente põe dois ou três para trás. Acho que só dois. Acho que assim tá bom. Qualquer coisa a gente muda depois. Desculpem aí, não lembro muito bem como é que se constrói aqui. Mas acho que vai ficar legal também. Opa, esse não. É esse aqui. Depois vem ele. Talvez até se der uma subidinha aqui. Ué, tinha três? Tinha colocado três, não? Deixa eu ver. É, três não fica legal, não. Deixar por enquanto esses aí. Agora a gente vai contornar ele com um bloco, né? Talvez até aqui. Talvez, né? E depois a gente vê isso aí. Vou contornar ele completamente aqui até o final. Não vai ter um espaço tão grande aí, mas vai dar para construir bastante coisa aqui dentro dele. Então, fiquem tranquilos. Na verdade parece um ônibus. Tá parecendo mais um ônibus isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Logo aqui atrás também. Talvez aqui seja o banheiro, né? Vai depender de vocês. Então, aqui eu também vou deixar mais uma janela. Tem que estar legal por enquanto. Agora vamos decidir por aqui. Acho que eu vou deixar essa parte assim, ó. Para colocar o vidro. A janela pode ser no mesmo lugar que do outro lado ali. Bem aqui. Pode ter outra janela. A verdade, para não apavorar muito, bora colocar no mesmo lado, né? Aqui pode ter armários então. Vou deixar assim mesmo. Aqui eu acho que vou colocar bloco de vidro então. Talvez o bloco de vidro dê certo aqui. Colocar o preto, né? Esfumaçado. E acho que vai ficar tão legal aqui. Então vou trazer um pouquinho mais para frente. Talvez aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. Vou tentar trazer um pouquinho mais para trás também. Vou tentar trazer um pouquinho mais para trás também. Acho que ia ficar bem mais legal. Então, por enquanto está tudo sendo nos conformes aí. Vamos ver agora aqui em cima, né? Vamos fazer o teto já para não ofuscar lá em cima. E aqui a gente vai levantar mais três. Levantar dois por enquanto. E aqui três. É um ônibus gigante mesmo. Não sabia que ia ficar tão grande não. E aqui três. E aqui três. E aqui três. É um ônibus gigante mesmo. Um ônibus gigante mesmo. Acho que esse ônibus aqui não passa ali embaixo dos fios não. Esse ônibus é imenso. É praticamente uma casa, né? Deixa eu ver aqui. Só o bloco de comprada aqui não ficou tão legal o slab, infelizmente não tem outro Nessa versão, é, tem que ficar assim mesmo né, fazer o que, vou pegar a escada, acho que vai ser o mesmo contraste da escada Na verdade pode ser mais embaixo né, é, pode ser mais embaixo aqui Aqui eu vou também dar esse espacinho Pronto, agora bora entrar aqui pra ver onde é que vai ser Deixa eu ver, a gente tá no 3 então já dá pra sentir Tem ressaltado um pouco também, pode ser ó Deixa eu ver se vai ficar legal também Então ele vai ficar muito grande mesmo A máscara aqui eu ainda não coloquei a janela Vai ficar a janela aqui também, sem problemas Mais aqui né O ônibus tá imenso mesmo Quebrar aqui também Aqui 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 Por enquanto vai ficar assim Agora eu vou pegar o vidro preto Vidro preto, vidro branco Vou deixar aqui como retrovisor E o 6 vai ser os vidros né Aqui Aqui é a mesma coisa Prontinho Prontinho aí Porque daqui lado ficou com 3 janelas né Tudo bem Vou colocar agora a placa pra decorar Vou colocar a placa né Vou começar daqui da frente mesmo Vou preencher toda essa área aqui, vai demorar né Um ônibus grandão que eu fiz também Mas sem problemas Pra quem não sabe Quase toda van aí De viajar tem essa Meio que esse detalhezinho aqui Então bora preencher tudo isso aqui Preencher né Preencher Aí daqui de cima vai bem aqui É bom que esconde esse detalhe aqui que ficou Já já aparece morcego ali dentro do nada né Pronto 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 Bom, tá melhorando né Meio yano Então bora virar aqui Coloquei um asinha e ele não tem problema Nem vai aparecer a Tô apertando aqui pra mexer e tá indo também Tô apertando aqui pra mexer e tá indo também Até que é uma van bem fácil Dá pra colocar aí no Minecraft Dá até pra usar como casa mesmo Porque é grandão Então seria uma boa aí Talvez no Survival fazer só de decoração mesmo né Até poderia fazer mesmo no meu Minecraft Survival Só que o ruim é que eu não consigo minerar tanto Então vai ficar computado pra mim Deixa eu ver aqui na frente ainda a pauta E ali na roda a gente vai colocar botões Vou colocar esse botão que vai chamar mais atenção Na verdade a roda poderia ter sido um pouco mais pra trás né Talvez Não, melhor a gente tá mesmo Ah, esqueci aqui também Ah, esqueci aqui também Ainda vai ter mais detalhes ainda A gente ainda pode colocar mais coisas ali na frente A gente ainda pode colocar mais coisas ali na frente Acho que vai ficar legal mesmo Vamos ver Vamos ver A escada E esse quadro aqui Não sei o nome Quadro Pra você colocar objetos Então a gente pega a redstone Bloco de redstone né Vai ter esse aqui Vai ter esse aqui D Mas eu queria mesmo o bloco Bloco de redstone Um Nove aqui Opa Ah, eu peguei o quadro mesmo Caramba Não é o quadro quadro É o outro Ah, esse aqui ó É moldura Tem o quadro Tem a moldura aqui Prontinho ó Ficou bem mais legal desse jeito Aí aqui atrás mesmo A gente vai colocar É Deixa eu ver Colocar o vermelho em cima né Quadrado Embaixo colocar o amarelo Bloco de ouro Vamos ver se vai ficar legal Vamos ver se vai ficar legal É, ficou mais legal com né Pelo menos eu achei aqui Deixa eu ver Vamos ver É, ficou mais legal com na verdade Agora a porta aqui, bora ver Tem que pegar o quadro de novo E esse aqui né Não, vai ficar faltando outra coisa que esse nome A porta E ainda falta a porta A porta ainda Porta de ferro Deixa eu ver Como é que eu faço pra colocar a porta aqui É É Pontinho ali ó Já terminei Vou dar uma sonequinha agora pra gente ver como é que ficou aí de manhã Sacada que eu acho que deu pra filmar aí no último vídeo Deve sair no canal também Prontinho Prontinho, tá aí o bichão ó, ficou bem legal Baixar um pouco aqui ó Na minha opinião aí ficou bem legal também Aí Tá aí, tá aí, quem quiser copiar aí tá todas aí como eu expliquei no comecinho aí Então esse foi o vídeo de hoje ó, saiu um montão de A, dá pra ver Espero que vocês tenham gostado aí Se tiverem gostado aí deixe o like aí embaixo Se inscreve no canal Ativa o sino E no próximo vídeo eu tô de volta Tá